Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já está acostumado, em que a gente viaja Brasil afora para saber como estão os principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para Tapurá, no Mato Grosso, conversar com o Silvésio de Oliveira, que é produtor rural lá no município e vai trazer um pouquinho para a gente de como que está o desenvolvimento do milho por lá e contar também um pouco da implantação da cultura desse cereal. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Silvésio. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Silvésio, primeiro de tudo eu queria saber, o plantio da safrinha aí em Tapurá, deu para fazer dentro da janela ideal de plantio? Porque a gente vê algumas regiões do país que teve atraso por causa do atraso na soja, seja porque estendeu a cultura ou porque teve muita chuva na colheita da soja e acabou ali jogando o milho um pouco mais para frente. Como é que foi essa realidade aí em Tapurá? Aqui foi, assim, a grande parte foi plantada numa janela ideal, né? Então, assim, nós tivemos aí um clima propício já na safra passada para plantio de soja, né? E aí a janela do milho também ficou num período muito, muito bom. Certo. E, Silvésio, dentro dessa perspectiva, né, de que foi plantado dentro da janela ideal, como que a gente vê o desenvolvimento do milho nesse momento? Em quais fases se encontram as plantas aí em Tapurá? É assim, a gente já tem fase de maturação, né, dos milhos plantados em janeiro, já, né? Já indo para a fase final de maturação. E aí os últimos milhos plantados já a final de fevereiro, digamos aí, já a ponto de pamonha, como se diz aqui. Então, assim, já estão com já enchimento de grão, já estão, já, tipo assim, já fase já de enchimento de grão, né? Ou seja, a maior parte, então, do milho por aí já passou daquela fase mais sensível, né, as intempéries climáticas, já está numa fase um pouco mais resistente. Sim, sim. Agora, sim, a gente, o clima está correndo muito bem e a gente fala, assim, que depois que pendolou, qualquer chuva é luto, né? Então, assim, nós estamos nessa fase aí que os milhos já estão, já na fase bem adiantada, já dispensando quase, claro que os últimos ainda, que é chuva, né? Se chover, isso é muito bom, mas já dispensando chuva, né? Ou seja, o clima contribuiu por aí. E a questão de pragas e doenças, Silvério, teve alguma ocorrência que o produtor precisou ali fazer um manejo um pouco mais específico? Não, esse ano foi tranquilo, percevejo, que é uma praga importante no milho, que é, né, que quereu bastante, assim, cuidado. Mas, assim, no geral, foi bem tranquilo, o cigarrinho do milho também foi bem tranquilo esse ano, mas a praga principal foi mesmo percevejo, mas foi um ano relativamente tranquilo. E, tendo em vista, né, esse desenvolvimento, qual é a média de produtividade que se espera para essa safrinha, vendo que o clima está contribuindo, essa pressão por pragas não foi tão grave assim como, né, como você acabou de trazer para a gente, o que se espera em sacas por hectare depois que esse milho for colhido? É, a gente acredita numa safra boa, né, então, assim, é um pouco difícil de falar, mas, assim, eu acredito que a gente vai ter uma média aí, em torno de 120 sacas por hectare, tranquilamente, esse ano. E, geralmente, no município de Itapurá, qual que é a média, quando tudo corre dentro do planejado, quando, né, está tudo dentro dos conformes, qual que é a média para a gente poder fazer uma comparação do que se espera para esse ano e do que ocorre normalmente aí no município? É, os últimos anos a gente pode considerar, assim, 100, 110 sacas é média, né, então, esse ano acredito que seja um pouco superior, né, Estou falando em 120, mas é mais ou menos isso aí, então, assim, ano mais ruim, 100 sacas, ano melhor 110 sacas, é mais ou menos dentro disso, né. E isso devido bastante às chuvas, né, que contribuíram? É, principalmente chuva, a gente, assim, depende muito do clima, já começando no mês de setembro, outubro do ano anterior, com o pranjado de soja, né, então, quando chove mais cedo lá, a gente planta o soja um pouco mais cedo, consequentemente, a saprinha do milho, ela entra mais cedo e a produtividade é melhor, sim, relacionada ao clima, quase que 100%. Claro que tem aí investimento também, né, que conta bastante também, né, por exemplo, com preços baixos, por exemplo, que se a gente já está, se continuar dessa forma, próxima a sapra, com certeza vai ter menor investimento e aí a produtividade cai também, né. Nesse ponto que eu queria chegar com você também, Silvésio, a relação de troca entre os preços de venda e o que a gente vê em relação aos custos para a implantação dessa safrinha de milho, como que está essa relação? O produtor conseguiu travar alguns negócios antecipadamente, conseguiu travar o custeio ou não, ficou ali um pouco mais reticente e agora está vendo esses preços caírem? Então, é, esse, é, essa safra de milho a gente vê que houve pouco red de milho, né, foi vendido muito pouco a safra, né, e ela está muito em aberto, né, o custeio do milho, né, então assim, esse é um problema sério da região e agora não tem ninguém vendendo, no preço atual não cobre custo, né, então não vende, né, então esse é o grande problema mas sendo essa safra, né, pouco milho vendido, é, futuro, e essa safra aí com esses preços baixos, né, não cobre custo, né. E aí, desta maneira, né, não tá, não tá vendendo nesse momento, né, não temos esses negócios rodando no mercado futuro, a hora que colher esse milho, se esses preços não tiverem melhorado e já começar a sair, como que vai ser a logística aí em Itapurá, Silvésio, tem estrutura para armazenar essa produtividade cheia que vocês estão aguardando, questão logística de transporte, estradas, como que vai ser o escoamento disso, o que você já está conseguindo observar desse cenário daqui para frente, né, junho, mais ou menos, segunda quinzena que você falou que vai ganhar atração aí a colheita? Olha, eu acredito, vai ser, vai ser, é preocupante, né, porque assim, a gente, a armazenagem não tem, para toda a safra, a logística também é precária, né, conhecida a nossa logística, bastante precária, e de estradas, né, e assim, o produtor investiu muito em silobolsa, né, então vai ter, armazena muito silobolsa, milha, a gente colhe num período seco, então bastante propício a fazer, embolsar, né, então assim, vai, vai, vamos ter que ser, se organizar, está sendo se organizado dessa forma, mas é uma preocupação sim, é, o milho pouco vendido, e aí, sempre vendido em cima da hora, a logística também ela atrasa, né, então esse é um grande problema, a armazenagem é deficiente no nosso estado, em nossa região, Itapurá é diferente, né, é bastante deficiente, então, teremos aí um, mais um desafio de novo, um grande desafio aí de logística, de armazenagem e transporte dessa safra de milha, com certeza. E a questão do frete, tendo esse, né, esse volume todo para transportar, pode correr o risco de aumentar o preço, e aí o produtor ter mais um custo aí, ter mais uma pancada em cima dessa safrinha? É, sem dúvida nenhuma, né, essa é a tendência, né, dos preços de frete subirem, né, por conta da demanda, e aí, com isso, e quem paga a conta é o produtor, né, no caso, ela, o prêmio, o prêmio que bate, né, então assim, a gente recebe menos, vai pagar esse frete, sem dúvida. Certo, Silvestre, muito obrigada pelas informações, a gente segue acompanhando como que vai ser o transcorrer da safrinha de milho aí em Itapurá, e você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Letícia, obrigado a todos que nos acompanham aí, e esperamos aí uma grande colheita e que o preço melhore, né. Tá, então estivemos com Silvestre de Oliveira, que é produtor rural da região de Itapurá, no Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho. Segundo ele, a maior parte, então, dos talhões, né, das áreas de milho safrinha lá no município foram plantadas dentro da janela ideal, o clima contribuindo bastante para o desenvolvimento, e nesse momento, o que se vê, segundo Silvestre, nas lavouras, já são os milhos, segundo ele, em fase de enchimento de grão, ou já em maturação, aqueles que foram plantados primeiro. E o Silvestre, ele explica o seguinte, que existem algumas questões que estão tirando o sono do produtor, uma delas é o preço de venda do cereal, que ele falou que, comparado aos custos de produção para se implantar essa safrinha de milho, se o produtor terminar ali no zero a zero, já está excelente. Lembrando que a expectativa de produtividade para esse ano, para essa safrinha, de acordo com o Silvestre, é em torno de 120 sacas por hectare, um pouquinho a mais do que é o usual para o município, que é em torno de 100 a 110 sacas por hectare. Então, mesmo com essa produtividade cheia, tendo em vista esses preços de venda e os custos de produção, a conta não vai fechar para alguns dos produtores e, como o Silvestre falou, eu disse aqui para vocês, então, se chegar no zero a zero, já está de bom tamanho. E outro ponto que o Silvestre trouxe bastante importante é a questão do sistema de armazenamento lá do município e da região e também a questão logística, outro gargalo que é muito importante e que deve ser levado em consideração. O Silvestre explica que o sistema é deficitário para a armazenagem de toda essa produtividade que é esperada para a safrinha de milho, produtores já investindo no Silubeg, para justamente não ficar esse produto, então, a céu aberto e, segundo o Silvestre, na hora que tiver essa colheita ganhando mais tração ali na virada da quinzena de junho, da primeira para a segunda quinzena do mês de junho, deve haver, então, mais problemas com o transporte, o frete deve ficar mais caro e quem vai acabar pagando a conta é o produtor. Eu encerro por aqui, já já tenho mais informações para você, perdão, e fique ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba NotAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.